Aquele lugar, os Exus, é um lugar deles, é da avenida. Quando ela entrou na avenida, na Muamba, eu não enxerguei mais nada, eu só enxerguei ela. Ela foi tudo aquilo que eu esperava. Era completa, ela foi tudo aquilo que eu esperava. Então, eu me tranquilizei, porque o meu medo é que eles ficassem cobrando dela que ela teria que ser a Onira. E ela não tinha essa obrigação. Por isso eu não queria. Aí, quando foi a segunda na bandeira, já foi mais fácil. Pois é, tu falaste, hoje é porta-bandeira. E a outra, como é o nome da outra? A Kizi. A Kizi também foi porta-bandeira ou é porta-bandeira? A Kizi, no momento, está parada, mas ela começou com a bandeira. Eu achei que a bandeira era anterior ao estandarte. Como é que é? Por que alguém deixa de ser estandarte para ser bandeira? É uma questão de opção. A Kizi, acho que gostou da bandeira e iniciou na bandeira. Aliás, ela iniciou a dançar dentro dos bambas da Algeia, brincando. O estandarte. Aí começou a ensaiar e saiu os bambas. O primeiro ano de bandeira dela foi os bambas da Algeia. A segunda porta-bandeira engravidou e não pôde sair. E ela saiu no lugar. Aí, no ano seguinte, ela iria ser a primeira porta-bandeira dos bambas da Algeia. Como eu me afastei dos bambas na época, ela disse, Mãe, tu não vais ficar, eu também não vou ficar. Aí, depois, convidada pela Copacabana e depois pela Academia de Gravataí, que ela foi porta-bandeira e vencedora nas duas escolas. Aí, depois, ela foi convidada para o Estado-Maior da Restinga, na qual ela foi estandarte de ouro. Pois é, Rosalina, tu, Céssia, são quase minhas filhas, as duas. Tu achaste bom elas irem para a Restinga? Não. O que é meu é meu. Eu sou ciumeta, eu quero tudo para o meu bamba, né? Claro que a gente quer o bem de todas as escolas, a gente faz as coisas em pó do carnaval. Não conseguisse seduzi-las? Não, a Ghislaine era certa. A Ghislaine era império. Não tinha nada a ver. Era sangue de império? É, ela sempre foi. Aí, depois que ela conheceu, eu falei, mas a Kizi não, a Kizi era bamba. A Kizi era bamba. Então, me doía ver a Kizi em outra. Hoje, não. Hoje, eu vejo a Kizi e bamba. Bamba é a Restinga, entendeu? Mas, na época, claro que eu não gostei. E por que tu escolheste bambas? Porque a família não estava ligada a carnaval? Não, nada. E que o momento que eu fui convidada para ser boneca café, concorria, aquela coisa toda. Aí, o meu primeiro ano de carnaval, porque eu não tinha muita noção, foi nos bambas. E aí, comecei a ir participar e o bamba é uma família. O momento que tu entra, tu conhece, é de pai para filha, é neto, é sobrinho. Então, tu fica. É uma família gostosa, é uma escola maravilhosa, conviver ali no meio, sabe? Então, tu veste, é como o outro. Como é que tu é Grêmio? Como é que tu é Colorado? Deu? Aliás, tu é Grêmio ou Colorado? Sou gremista. Eu acho que um dos meus maiores títulos, eu digo que um dos meus maiores títulos foi quando eu fiz a homenagem ao Grêmio. E na época, eu soube na avenida, o ex-presidente Odilon teria visto, eu soube de um comentário que ele fez. Quando o bamba entrou, ele disse, deu, ganhou. Quando entrou, abriu os portões, o bamba entrou. E eu tenho convicção disso, pelo trabalho que se fez. Imagina, tu é bambista, tu é gremista, fazer um tema maravilhoso desse. Naquele ano, em homenagem ao Grêmio, eu me neguei a usar a camiseta. Perfeito, muito silástico. Lógico, não, já não destilo mais, mas nem a camiseta, não usei de emblema dor. Nós tivemos lá vários conselheiros, vários bambistas. Eu tenho um bambista que é muito conhecido, respeitadíssimo dentro do bamba, que é o seu Claudio Vera. Que foi entrar na minha casa, junto com o seu Edson Custódio, me convidar para que eu fosse presidente da escola. E eu estava meio receosa, né? Eu estava desfilando no Rio, na época. E este cidadão, no ano do Grêmio, ele cortou o emblema do Grêmio na camiseta. Foi barato, ele comprou a camiseta do bambista, mas ele cortou o emblema, porque ele se recusou a botar a camiseta. Eu estava desfilando no Rio, as duas desfilaram no Rio. E vários anos em várias escolas, né? Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Rosalina Conceição e Onida Pereira. Duas mulheres carnavalescas. Elas vão me contar como é que foi a experiência delas no Rio. O que te levou para o Rio, para o desfile? Quando eu conheci o Max, há anos atrás, ele tinha me convidado, mas eu estava muito envolvida no Bamba. Max, sobrenome. Max Lopes Carnavalesco, na época, que ele me convidou. Eu não lembro que escola que ele estava, se era Mangueira ou Vila Isabel. Aí, mas eu não podia, porque estava muito envolvida no Bamba e achei que não daria para conciliar as duas funções. Aí, não fui. Aí, passou-se, eu acho que uns cinco, seis anos. Aí, veio o convite, ele estava na Grande Rio. Fui maravilhosa, adorei Carnaval do Rio, mas eu sou muito bairrista. Muito. Desfilei dois anos na Grande Rio. Como Porto Estandarte? Como Porto Estandarte. Para o ano de 2001, eu já estava com o convite para desfilar na Mangueira, que o Max seria carnavalesco da Mangueira, né? Aí, aconteceu aquele episódio com o Bambas da Orgia. Aí, eu abri mão de desfilar na Mangueira pelo Bamba. Não me arrependo. Fiz tudo isso, é como eu digo, tudo que tu faz com amor, com paixão, eu sou muito bambista. Não conseguiria. A tua experiência, Nira, foi anteriora da... Anteriora, ela. Tu desfilares por que escolas? Eu desfilei pela Grande Rio, pela Vila Isabel e pela Estácio. Quando o Max me convidou a primeira vez... Como é que o Max descobriu vocês? O Max Lopes veio a Porto Alegre... Ele era cliente do meu Pai de Santo. Ele era amigo, não sei se eu ia ser cliente do seu Pai de Santo. Eles eram amigos e nós nos conhecemos. A gente lá na casa do Pai de Santo dela, tinha uma cabeça, e ele colocou aquela cabeça em mim, ele olhou para mim e disse assim, tu és, vai ser a minha porta-estandarte. Do ano que ele homenageou, o ano do dinheiro, que era o Fernando Henrique. Aí, eu disse assim, não vou. Não, o primeiro ano foi na Casa de Crianos. Viradouro. Viradouro. Eu olhei para ele e disse assim, eu vou vir em uma carroça. Ele olhou para mim assim, mas como é que tu sabe que eu também tenho esse gano? Eu disse, não sei. Aí, ele me convidou, eu não aceitei. Aí, no ano seguinte, ele me convidou também, eu não aceitei. Quando ele homenageou o Rio Grande do Sul, aí ele estava na Vila Isabel, eu fiquei assim. Aí, ele estava aqui em Porto Alegre, num programa de rádio, e disse assim, eu convidei a Unira. Cláudio Brito, na hora, ligou para mim e disse assim, tu nem é louca não aceitar. Aí, eu aceitei. Desfilei na Vila Isabel, levando o estandarte do Rio Grande do Sul. Aí, no ano seguinte, o Max foi para Grande Rio, que o tema era Luiz Carlos Prestes. E eu vim também com o estandarte. E depois, no ano do perfume na Estácio, eu também vim com o estandarte. No ano seguinte, ele foi para a Mangueira, e eu não aguentava mais de estilar. Tu cansaste? Não é cansaço, é cansaço assim. Eu já não sou criança, eu sou uma mulher que agora tenho 63 anos. Então, aquela avenida é enorme. Os três anos que eu desfilei, quem fez a minha fantasia foi o Pompilho de Pelotas. As fantasias eram pesadíssimas. E aquela avenida nunca mais termina, e lá no Rio de Janeiro é muito quente. Então, aquela coisa, eu amo o carnaval, mas eu acho que a minha fase de estandarte passou. Eu digo, tem um amigo meu que diz assim, tu é a extensão do estandarte, porque eles estão sempre me convidando para o estandarte. Esse ano mesmo, eu sou conselheira lá da Academia de Samba Puro. Adoro, adoro a Samba Puro. Eu sou apaixonada pelo morro. Então, eles queriam que eu venha e não abri elas. Eu disse assim, não posso. Aí vem a Copacabana, que eu venha na Copacabana com o estandarte da Portela, porque o tema é em homenagem à Portela. Aí eu disse assim, aí quase o que eles inventaram. Eu não tenho condição de desfilar. É muito longa avenida. Eles queriam fazer um carro, o carro ia parar, e eu apresentei o estandarte e voltava para o carro, só se negativo. Não, não tenho mais. Eu adoro estar no meio, mas desfilar mais não. E quando eu fosse homenageado, tu não desfilasse? Desfilei num carro, com estandarte, num carro. A minha filha mais moça veio no mesmo carro de bandeira e a minha filha mais velha veio na frente do carro com a mesma roupa que eu tinha usado em um dos carnavais. E com estandarte, com a minha foto. Tu falaste agora que a roupa é pesada, de um modo geral é muito pesada, né? Mas como o Pompílio estava acostumado a fazer fantasia de luxo, então o Pompílio era tudo muito pesado. No primeiro ano no Rio de Janeiro, tinha um rapaz carregando o mesmo por dentro do outro. Ele disse assim, a senhora vai usar tudo isso aqui. E era tão pesado que eu girava e eu tinha que dar um tempo para girar o lado contrário, porque a porta bandeira é a porta andar, o tempo que tu vira o lado direito tem que ir o lado esquerdo. Eu tinha que dar uma pausa para a fantasia não me derrubar. Porque só de filó de sair de animação é de uns 50 metros. O Mestre Salas vai junto ou não? Não, eu sou porta-estandarte, então nós estudamos sozinha. Ah, dá. Nós que anunciamos, nós é que o desfile no Rio de Janeiro não tem porta-estandarte. E aí o Max Lopes, inclusive, todo mundo diz que a sensação do Rio fui eu, porque eu acho que eu fui a primeira porta-estandarte depois de toda essa função. Porque antigamente era o estandarte com o Mestre Salas. Pois é. Por questão de estética foi mudado para a bandeira. Então, lá no Rio de Janeiro agora elas vêm na frente. Isso foi uma ideia lá do Laila de botar o casal na frente. Aqui a tradição é nossa. E eu brigo por causa disso. Porque eles têm mania de querer tudo imitar o Rio de Janeiro. Quem anuncia o estandarte, a bandeira, ela vem atrás porque ela vem protegida pelo Mestre Salas. Quem anuncia e bota a cara para bater é o estandarte. É o que anuncia. Quer dizer, a bandeira só vem depois da guerra vencida. Eles já estão trazendo a bandeira na frente sem nem vencer a guerra. Sem nem fazer a guerra. Pois é, esse detalhe importante, querem imitar o Rio. Qual é o diferencial do nosso carnaval? Existe? Existe. Uma das coisas, porta-estandarte, que aqui é respeitadíssimo, se tirou do estandarte que era aquisito há muitos anos atrás porque estava inflacionando muito o nosso carnaval. Olha, foi exatamente por minha causa. O que aconteceu? Inflacionando muito? Não, não. Inflacionando não. Na época, não. Porque eu nunca fui, eu digo, eu nunca fui funcionária da escola de samba. Eu nunca ganhei dinheiro com carnaval. Então, nos Bambas da Ujia, assim, quando Bamba não tinha, eu botava. E quando Bamba tinha, era tudo que eu queria. Sempre foi assim. Então, como era aquisito e eu estava ganhando sempre, isso incomodou. Aí, então, eram todos os destaques dos Bambas. Eles queriam tirar tudo. Eles aí tiraram o passista porque era a Sayonara, era o Gerosinha, era a Lígia, era o Fiapo, só nós que ganhávamos. Então, aí, acabaram com isso. Teve gente que brigou por isso e conseguiram. No último ano, no meu último ano, eu ainda fui, eu ainda fui quesito. Em 85, já não tinha, não existia mais o quesito. Que outros diferenciais vão ter? E a bateria, a nossa batida é diferente da do Rio de Janeiro. É diferente. Nós temos umas tradições nossas que é diferente. Eu acho que tem que preservar isso aí. Tem que preservar, é o nosso carnaval, cada um no seu estilo. E o nosso estilo, todo mundo sabe o que é. Lá vem vindo a Samba, lá vem vindo o Bambas da Orgia, o estandarte na frente. Então, isso é uma tradição nossa. Eu acho que tem que ser seguido, continuar. E você tivesse de brigar para que continuasse sendo assim? Não. Porque as outras escolas, você se reúne e decide como vai ser. Claro, claro. Não, tudo se entra num acordo. Tudo se entra num acordo. Mas não é regulamento, tem que botar a porta-estandarte ou tem que botar. Eu faço respeitar, até porque fui porta-estandarte, então, destaque, meus pimpolhos, né? Mas tem presidentes que não, botam a porta-bandeira para a frente, os outros, eu não. Eu ainda sigo a tradição e, graças a Deus, o presidente Clomar também segue a mesma tradição e outras escolas também. Rosalinda, tu fosse a primeira mulher aqui no Sul a presidir uma escola de samba, né? Não? Não, não. Teve a tia Regina que presidiu, eu só não sei se na época... Eu te dava os aristocratas por muitos anos. Eu não sei se ele chegou a ser do especial quando ela foi presidente. No especial, a presidente, eu acredito que eu fui a primeira. Tu tivesse algum tipo de problema por ser mulher? Ah, isso tu tem. Eu acho que o nosso estado é muito machista. Isso aí tu tem. Mas eu acho que eu venci barreiras. E o respeito de todos os demais presidentes, isso é muito importante. quando eu assumi o Bamba, nós tínhamos um problema. Os presidentes, Bamba e Imperador, o Imperador não deixava quem era bambista usar vermelho, o Bamba não deixava usar vermelho e vice-versa, o Imperador não deixava usar azul. Era um horror. Então, no momento que eu entrei, houve uma união junto aos presidentes, as cabeças mudaram. Eu me lembro que lá no começo, muitas vezes, precisei de coisas. Fui lá no Imperador, batia e lá estava o Betim, lá estava o Turco, cedendo. Hoje, qualquer escola, um empresta para o outro, porque a nossa grande disputa é a partir da lista amarela. Chegou ali, naqueles 60 minutos, deu, passou aquilo ali e terminou. Nós somos a cultura popular, nós estamos unidos, nós estamos juntos sempre. e isso aí se conquistou e esse respeito. Hoje, nós temos outra presidente, que é a Jossiane, da Imperatriz Leopoldina. E a da Sra. Leopoldo também. E a Rita de... Cadêma de Gravataí. Cadêma de Gravataí. Então, a gente conquistou o espaço. E estamos aí. Pois é, passou a fita amarela, estamos na briga. Estamos na briga. E que emoção, Ionira? De repente, está tudo aquilo na sua frente. Sabe que eu fui convidada essa semana para uma emissora para comentar o carnaval na Avenida e eu não aceitei porque eu gosto de entrar. Eu transito a noite inteira para lá e para cá e ajudo o destaque de que escola seja. Tem uma escola que estava entrando e eu olhei esse ano para a saia da Porta Bandeira que ele vai cair. Chamei todo mundo, arrumaram. Não, era a minha escola, mas não interessa. Eu já fiquei sem brinco na Avenida, botando brinco. Já amarrei sapato de porta-andarte no pé dela na Avenida. Então, tu imagina aquela satisfação que tu tens ali. Tem uns que eu acompanho até o fim. Tem uns que tu vê que está com problema e tu vai ali incentivando. Por fora ali, faz assim, faz assado. Tem uma sala que olha para mim e diz assim, está certo, agora giro para o outro lado. E aí E aí